São 1.500 kits que nós iremos distribuir em todo o ano, em Patos de Minas, para o Proédico. O que é que se trata? A coleção financeira é desenvolvida pelo Instituto Cicola. Ele é de leitura bastante didática para crianças até a 7, 1 ano. E onde as pessoas aprendem, as crianças, os alunos ali, aprendem a lidar com o dinheiro, economizar, não gastar os necessários, com historinhas bem líticas. E o Proédico, o programa que combate a droga e a violência, nos veio ajudar muito. Porque agora, este ano, toda instituição financeira tem que levar para as escolas educação financeira. E dentro do programa que a Polícia Militar desenvolve com o Proédico, há histórias daquele caminho mais fácil, daquela criança, daquele aluno que vai virando adolescente e talvez se envolve com o tráfico ali. E a gente sabe que esse caminho não é o menor, que só antecipa duas coisas. Ou a prisão ou a morte no cemitério. Então, esse Proédico, que já está nas escolas há bastante tempo, e desenvolvido ali pela Polícia Militar, para o combate à droga e violência, junta-se com essa história, mostrando para a criança que ele leve para o seu familiar caminho melhor, para se lidar com o dinheiro e não buscar esse caminho mais fácil, que talvez será mais fácil para outros fins, que é a prisão ou a morte, mas não o caminho do sucesso, da prosperidade de uma família ou de qualquer outro aluno. Então, hoje, nós estamos fazendo entrega desses kits para as escolas, onde é desenvolvido o Proérdico. E mais, as escolas terão em suas bibliotecas para outras atividades, e dentro do Proérdico, todos os alunos que vão, nesse primeiro semestre, são 900, no segundo, estimado em mais de 700, 800, receberão um livro. Esse livro é retornável, mas para que, um kit de livros, são quatro livros, a coleção financeira, para se desenvolver, para fazer estudos em casa, e, ali, ludicamente, aprenderam um pouco a lidar com o dinheiro e começaram a pensar nisso, no futuro dele financeiro. Ronaldo, são livros infantis, de fácil entendimento para as crianças e adolescentes. São livros infantis e muito bem estruturados, que mostram situações para crianças que, na prática, se ele colocar em prática com a sua mesada, com o dinheiro em que ele recebe, o tanto que vai fazer diferença lá na frente, se ele souber guardar ou poupar, e ele vai conquistar uma coisa maior do que aquele dinheirinho que, talvez, aqui no momento, dá para comprar uma bala, um perinito, mas, com o tempo, na junção ali, ele compra uma bola, compra uma bicicleta, ele compra até um computador para se desenvolver nos estudos, dependendo da idade. Então, assim, mostra bem esse caminho da necessidade de administrar o dinheiro, de não gastar com o supérfluo e juntá-lo com uma coisa melhor. O Cicópio Credicópio é um parceiro de toda hora, né? Ele é um parceiro de longa data da Polícia Militar para várias atividades de policiamento que nós temos. Hoje, nós estamos aqui lançando mais uma parceria, que é o lançamento do programa Financinha. Esse programa, ele atrelou muito bem com as atividades de ProERD, porque no ProERD, a premissa básica é a gente ensinar a criança a ela tomar uma decisão correta, tomar as decisões certas para se livrar das drogas e da violência. Nós estamos atrelando aí de forma lúdica, né, que o material pedagógico é preparado nesse sentido, para que essa decisão correta também seja atrelada às atividades financeiras. Ou seja, dando oportunidade para que a criança se desenvolva, torne-se aí um adulto responsável e saiba administrar os seus próprios recursos, que isso vai fazer com que ele se livre de vários problemas, inclusive os de ordem da parte da segurança pública. Tem um número de quantas crianças podem, devem ser impactadas com este projeto? Na verdade, assim, nós temos hoje em torno de 20 escolas, que estão com o ProERD, né, já em prática, e agora junto com a educação financeira. Então, assim, podemos dizer que em números de alunos, nós devemos ter aí mais ou menos uns 8 mil alunos que vai estar recebendo agora também essa coleção, que eu acho assim, vem agregar muito. Porque quando nós trabalhamos com o ProERD, o pessoal da polícia vai para a escola, essa resistência que tem contra as drogas, contra o álcool, todos esses outros produtos que as pessoas usam e que tem feito tanto mal à sociedade, o ProERD vem para nos ajudar. E agora com a educação financeira, né, ensinar os alunos nossos a que ele tenha um financiamento, até um projeto de vida, para que ele possa saber usar esse dinheiro, ajudar as famílias, né, e com isso a gente sabe que a gente vai estar tirando esses meninos aí de roubos, essas coisas, porque eles vão aprender e levar para as famílias. Isso aí é um momento muito importante. Então, assim, agradecer à polícia militar, né, pelo ProERD que tem nas nossas escolas, já há um grande tempo aí, um longo tempo que tem feito, e agora com a parceria com o Cicobre. Isso é muito importante para nós, né, só vem agregar e ajudar os nossos alunos.